Um homem de 34 anos encontra-se em prisão preventiva acusado de envolvimento no sequestro da luso-descendente Maëlys de Araújo, em França. A polícia científica encontrou vestígios de ADN no automóvel do suspeito. O advogado desvaloriza a pista que levou à detenção do seu cliente. Ele admitiu de facto que a criança, juntamente com outra, entrou no carro de forma fortuita. Enquanto ele estava a fumar, para ver se os cães estavam no carro. Ele abriu a porta e as crianças entraram no banco de trás, olharam para o porta-bagagens e depois foram-se embora. A mãe do suspeito afirma que o filho está inocente. Ele está inocente. É preciso encontrar o culpado. Porque ele fez coisas quando era jovem, mas está inocente. Seria incapaz de fazer tal coisa. O meu filho não é assim. A criança de 9 anos foi vista pela última vez, a 27 de agosto, pelas 3 da manhã, durante um casamento, a 80 quilómetros de Lyon. As operações de busca já envolveram 150 polícias.